Por que ele é um investimento negativamente correlacionado com as ações? Mais ou menos 45% dos investidores de ações da nossa Bolsa de Valores são investidores estrangeiros. Sabia disso? E aí o que acontece? Os investidores estrangeiros investem em dólar. Por mais que eles sejam da Turquia, da Romênia, de qualquer país que seja, eles convertem a sua moeda para dólar e entram com dólares no nosso país para a gente conseguir investir nas ações do nosso país. E aí entrando com dólares no nosso país, como o dólar fica menos escasso, o dólar vale menos. Por isso que existe a tendência de que o dólar caia quando as ações sobem. Porque aí tem mais dinheiro sendo investido em ações, como tem mais dinheiro sendo investido as ações sobem e o dólar cai. E a recíproca também é verdadeira. Se os investidores estrangeiros começam a vender suas ações e tirar dólar do país, o que acontece? Como eles estão vendendo muitas ações, as ações caem. E como eles estão tirando dólares do país, o dólar fica mais escasso. Tudo que é mais escasso vale mais. Então o dólar passa a valer mais. Por isso, quando as ações caem, o dólar sobe. E quando as ações sobem, o dólar cai. Certo? Essa é a relação que a gente vê. Quando isso aconteceu? Sempre, desde a 99, que o câmbio é flutuante. Ou seja, que o dólar varia conforme a entrada e saída de dólares do nosso país. Basicamente, o dólar é um seguro contra crises domésticas. Ou seja, contra crises dentro do nosso próprio país. Se tem uma crise instalada no nosso país, as ações caem. Como as ações caem, geralmente é o quê? Muitos investidores estrangeiros vendendo ações, tirando dólares do nosso país. E isso faz o dólar subir. Então, ações caem, o dólar sobe e vice-versa. E isso faz o dólar sobe. Então, ações caem, o dólar sobe e vice-versa. Obrigado.